Manuel Alegre, poeta com marcante atividade política antes e depois do 25 de Abril, nasceu em 1936. Nos tempos em que estudou Direito na Universidade de Coimbra já era possível antever o seu futuro na política, dado que foi um ativo dirigente estudantil. Nesses tempos, a sua atividade não se resumiu à política e ao direito, tendo sido fundador do CITAC e membro do TEUC. Ainda foi campeão nacional de natação e atleta internacional da Académica de Coimbra. Chamado para o serviço militar em 1961 pelas suas posições sobre a ditadura, foi colocado nos Açores, onde com Melo Antunes tenta uma ocupação a São Miguel. Em 1962 é mobilizado para Angola, onde no ano seguinte é preso pela PIDE. Logo depois é colocado com residência fixa em Coimbra, passa à clandestinidade e deixa o país exilando-se em argel. Os seus dois primeiros livros, Praça da Canção e O Canto das Armas, são apreendidos pela censura, mas passam de mão em mão em cópias clandestinas. Regressa a Portugal em 2 de maio de 1974, ingressa no Partido Socialista, tendo importante papel na aprovação da Constituição de 1976, de cujo preâmbulo é redator. Foi deputado por Coimbra desde 1975 até 2002, por Lisboa de 2002 a 2009 e participou no primeiro governo constitucional formado pelo Partido Socialista em 1976. Foi vice-presidente da Assembleia da República desde 1995 e membro eleito do Conselho de Estado. Em 2005, candidatou-se à presidência da República. As suas letras, cantadas num primeiro momento por Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, entre outros. Chega à voz de Amália ainda durante o antigo regime e mais tarde atravessa o Atlântico e aporta na voz de Maria Betânia. Nos últimos anos, as consagrações sucedem-se. A Universidade de Pádua inaugura a Cátedra Manoel Alegre, destinada ao estudo da língua, literatura e cultura portuguesas. É feito o doutor honoris causa pela mesma universidade e, entre muitos outros prémios, recebe em 2017 o Prémio Camões. É por isso uma grande alegria para a Sociedade Portuguesa de Autores entregar o Prémio Vida e Obra a um autor tão aplaudido, premiado e com uma vida tão rica. Um autor de que o atual presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou Portugal também foi grande e é grande porque Manuel Alegre é português.